Investimento na infraestrutura urbana e no escoamento agrícola do país. Essas são as metas dos convênios assinados entre os governadores do Ceará e do Mato Grosso do Sul, com o BNDES no Palácio do Planalto. O Mato Grosso do Sul vai receber 2 bilhões e 300 milhões de reais para modernizar as rodovias do Estado. Esse financiamento vai proporcionar 569 quilômetros de novas pavimentações em rodovias estaduais, vai proporcionar 249 quilômetros de restaura de rodovias estaduais, e soma-se a isso a capacidade do Estado, que ano passado foi de 15% da nossa receita corrente elíquida em investimento, e vamos continuar esse nível de investimento, bem como concessões em parceria, governo do Estado e governo federal. Nós vamos em dezembro para um leilão de 870 quilômetros de rodovias, a metade federal, BRs, a outra metade, MS, num lote só, que vai significar mais 5,7 bilhões de investimento de CAPEX nos próximos 5, 6 anos. Já o Ceará vai receber 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras de abastecimento de água e saneamento básico. Podendo fazer a duplicação de transferência de água de um grande reservatório que teve no Ceará, que é o Castanhão, para a região metropolitana de Fortaleza. Nós hoje transferimos 11 metros curto por segundo para a região metropolitana de Fortaleza, e nós vamos dobrar, passando para 22 metros curto por segundo, um investimento de mais de um bilhão de reais, e ao mesmo tempo o financiamento para a nossa companhia de água e esgoto, que vai melhorar muito em vários municípios do Ceará, alguns municípios chegando a 100% de esgotamento sanitário, ou ir melhorando a condição de fornecimento de água tratada para vários municípios do nosso estado. O programa Investe Impacto, do BNDES, financia iniciativas com a perspectiva de movimentar a economia, reduzir as desigualdades sociais e combater as mudanças climáticas. Durante a reunião, o presidente do BNDES anunciou novos recursos do Fundo Amazônia para o combate aos incêndios no país. Nós estamos trazendo aqui, já votado, aprovado pelo BNDES, mais 180 milhões de reais, para comprar equipamentos, basicamente equipamentos para o corpo de bombeiro, e também uma parte para a formação. Lembrando que o Previo Fogo, aquele prédio do Ibama que gerencia todos os incêndios no Brasil, foi financiamento do Fundo Amazônia também. É o país que a gente quer entregar quando terminar o mandato. É um país crescendo do ponto de vista da infraestrutura, é um país crescendo economicamente, é um país com muita responsabilidade fiscal, porque aqui a gente aprendeu o que a gente não gasta e o que a gente não tem. Se a gente tiver que fazer uma dívida, tem que ser de algum ativo novo que possa nos dar lucro e aumentar o nosso patrimônio, e porque nós temos gente comprometida em melhorar a vida do Brasil.